Paulo, na primeira desestatização da gestão Tarcísio de Freitas, a empresa metropolitana de águas e energia, a EMAI, foi negociada por mais de um bilhão de reais, bem mais do que os 780 milhões que o governo de São Paulo esperava arrecadar. Os detalhes com David de Tarso. Mais de 14 milhões de ações ao custo de 70 reais e 65 centavos cada uma, foi o preço arrematado pela Fênix FIP Multistratégia Participações da corretora Master, que venceu o leilão na primeira privatização do governo de Tarcísio de Freitas. O custo total da empresa metropolitana de águas e energia, que agora será gerida pela iniciativa privada, foi de 1 bilhão e 42 milhões de reais. De acordo com o governador do estado, a participação de três grupos interessados com disputas acirradas para garantir um vencedor, demonstra que a EMAI estava sendo bem administrada pelo estado. Quem assume a empresa hoje, e aí para o pessoal da Fênix, vocês têm uma responsabilidade gigante de fato, quadrado, porque estão pegando uma empresa bacana, uma empresa com dinheiro em caixa, uma empresa que tem apresentado resultados. Então, um projeto bem estruturado e uma empresa que tem perspectiva, porque a grande mensagem que fica de um resultado como o de hoje é que tem potencial para ser explorado, tem potencial para crescer, tem potencial para gerar mais energia. O principal ativo da EMAI é a hidrelétrica de Henry Borden, em complexo que inclui reservatórios Billings e Guarapiranga, as usinas elevatórias de traição e pedreira, além do papel estratégico no controle dos níveis dos rios Tietê e Pinheiros, especialmente durante o período chuvoso. A empresa também opera as hidrelétricas de Portugóis em salto. Mas claro que a grande expectativa do governador Tarcísio de Freitas é bater o martelo com a privatização da Sabesp. Ele garante que todos os municípios do estado serão beneficiados, inclusive a capital paulista, que ainda discute a adesão à empresa privatizada. Os vereadores aprovaram em primeiro turno a participação da cidade de São Paulo na parceria público-privada. Mas a oposição ainda trabalha para evitar a adesão da capital com o argumento de que a tarifa pode ficar mais cara. Houve uma construção daquele texto, então a gente trabalhou em conjunto. O que está previsto no nosso plano de negócio, que está previsto e vai estar previsto no anexo ao contrato do município de São Paulo, uma vez que ele seja prorrogado, é justamente um valor de investimento que supera aquilo que estava lá e está bem aderente àquilo que está no projeto de lei. Então, não está negociado, nenhuma surpresa, está muito dentro do que a gente esperava. As audiências públicas devem ser realizadas até o fim de abril. Cristiano Villela, a privatização da EMAI está sendo encarada pelo próprio governo como um teste para a grande privatização, uma grande expectativa de privatização em relação à Sabesp, que, como o David mostrou para a gente na reportagem, avançou aqui na capital paulista em primeiro turno na Câmara de Vereadores, nessa semana que passou agora. Houve muitas manifestações, mas passou e a expectativa é de que passe em segundo turno e os procedimentos continuem acontecendo até a implementação da proposta. Para você, quais são os principais desafios de uma política de privatização, no caso da Sabesp, de um bem tão essencial? Qual é a principal preocupação da oposição e se, para você, essas preocupações fazem sentido? Olha, Lívia, quando a gente trata da questão do fornecimento de água, de saneamento básico, é algo essencial, fundamental à sociedade. E o país hoje, ele tem uma legislação que, daqui a alguns anos, vai ser obrigatório você ter a entrega de saneamento básico para todo mundo. Você tem marcos, o marco do saneamento básico, que estabelece que agora, a partir da próxima década, nós temos que levar o saneamento básico a todas as casas. E o fato é que hoje, com a companhia, com a Sabesp, ela sendo majoritariamente conduzida pelo poder público, acaba não tendo a condição, a capacidade de cumprir essas metas do marco de saneamento. O que se objetiva, e agora, no contexto da concessão, é que se tenha uma regulamentação bastante específica do contrato, do edital, para que aquelas empresas que venham, eventualmente, a participar, elas tenham o compromisso de cumprir as metas do marco legal do saneamento, fazendo com que todo cidadão de São Paulo possa ter, efetivamente, o acesso ao saneamento básico. É evidente que existe muita questão ideológica envolvida, o debate político acaba sendo muito forte. Mas eu vejo que o ponto focal é que a gente consiga levar um serviço de qualidade com investimentos, investimentos esses que, infelizmente, o poder público atualmente não tem capacidade de realizar. E é o que a gente espera com essa concessão da Sabesp. E é o que a gente espera com essa concessão.